Hey! Saudades de vocês! O que vocês estão fazendo aí agora? Vamos dar uma voltinha pelo salão de Nova York? Então, sem a pretensão nenhuma de ser mais, o pé de ambulante vem comigo, que eu selecionei algumas coisas legais pra gente passar um pouco do nosso tempo aqui. Adivinha quem está aqui atrás? Ahá! Demon! Revelado ontem à noite com 840 cv. 77 kg de torque. Os pneus traseiros são especiais pra grudar bastante numa arrancada. Ele é o único carro em linha de produção que numa saída levanta à frente. Cool, hein? Eu sou o Pieter Schreyer. Eu sou o presidente do design da Kia. E esse é o Stinger. É uma car que eu estou muito orgulhosa. Nós fizemos um carro de conceito antes, que foi chamado de GT, e tentamos fazer o que é possível para o conceito possível. É um carro de produção, e tem uma proporção fantástica, o carro é rear-wheel-drive. Então, isso também permite fazer um real sexy rear-end, com muito longe de mãos sobre a rear-wheel, uma forma de copo. Como a cabine está tão longe, tem uma proporção muito lenta, e nos permite ter um carro muito curto. E tem uma forma de coupe, então é mais uma coupe do que um sedan. Próximo stand, Maserati. Quem lembra da oficina motor que eu testei, a MC Stradalli, pela Castelvetro de Modena? Lembram desse carro? Claro que vocês lembram. Tem mais de 450 cavalos, com um câmbio de 6 marchas, que dá até aquela empurradinha para trocar a marcha. Vocês lembram disso? Pois bem, Maserati está fazendo carro para mãe rica também. Eles têm que ir na moda, porque é o que vende, é o que o mercado quer. E está aqui o Levante, motor 3.0, de 424 HP. Olha que coisa legal! Você não precisa, na hora que você entra no carro, não tem coluna a porta aqui, está vendo? Tanto a dianteira quanto a traseira. Eu acho que não seria nada mal eu ter uma criançada aqui no banco de trás e levar para passear. Olha que beleza! Curtiram? Como diriam alguns fãs, estou mais feliz que pinto no lixo. Encontrei o Viper no salão do automóvel. Notícias da fábrica, o carro parou de ser produzido ano passado. Mas eles ainda têm alguns carros, alguns modelos para venda. E quando acabar, acabou! Done! Morreu! É uma pena, porque esse carro é o maior motor em produção. Ele é 8.4 litros, com mais de 640 cavalos. E aí você, na sua casa, preocupado em estacionar o seu 1.0 na vaga do prédio, né? Dá uma olhada no tamanho dos carros que tem aqui no salão do automóvel de Nova York. Eu vou mostrar um pouquinho dessa máquina por dentro de vocês. Olha o escaleiro por dentro. Caramelo com uma mídia interessante, moderna. Os bancos em couro cheiram aquele couro antigo, sabe? Aquele couro grosso, de boa qualidade. Gente, é inegável que uma das estrelas aqui do salão do automóvel de Nova York é o Civic Type R. Com 305 HP, um câmbio manual de 6 velocidades, é um carro já disponível para o americano comprar. Se você entrar no site lá da Honda dos Estados Unidos, você pode ver, inclusive, consultar o preço. Quer ver o interior? Câmbio manual e para vocês morrerem de amor. Ele é o 07, em linha de produção provavelmente. Quem está apaixonado por esse carro, hein? Que nem eu. Eu fiquei muito apaixonada. Olha esses bancos. O pessoal está abrindo o capô. Nós não vamos perder a oportunidade de mostrar. Esse carro é fabricado na planta inglesa da Honda. O que mais me chama atenção é o equilíbrio do design. O quanto esse carro é fabricado. E essa traseira com esse escape de alumínio, na verdade, é aço inoxidável. Vou mostrar para vocês aqui. Realmente, para ficar apaixonado. Olha, eu já me contentaria com o Civic Sport. Inclusive, essa cor é uma cor que me agrada muito. Já vi alguns na rua. Uma coisa legal do NSX, olha eu aqui. É que esse carro tem três motores elétricos, dois ficam na parte dianteira do carro e um na parte traseira. O motor a combustão está exatamente aqui atrás do meu banco. E o outro motor elétrico fica entre o motor a combustão atrás e a transmissão. Uma coisa super legal desse carro é que ele foi desenhado por uma mulher, o nome dela é Michelle. Todo design, ela é responsável pelo NSX. E quem participa do primeiro salão do automóvel é o ZL1. Esse é o Camaro mais potente da história. Vem com o mesmo motor do Corvette com mais de 640 HP. Ele foi apresentado um mês atrás na corrida de Daytona 500. E aqui é a primeira aparição em um salão do automóvel. Confesso que a parte de dentro do carro me impressionou um pouco. Porque o Camaro, de entrada, ele é um carro barato, né? E o interior é meio pobrezinho. Esse já muda toda a história. É outro carro, toda uma configuração toda nova. O pneu também, o traseiro é bem largo e é um pneu especial. O dianteiro é um pouco mais fino. Enfim, esse é o ZL1. Seja bem-vindo. Bonito, hein? Olá, eu sou Paul Muscavige. Eu sou o Manager de Desenvolvimento para o Grand Cherokee Trackhawk. Vamos fazer uma pequena walk-around. Só explicando algumas características que foram integradas para o carro. Como adaptá-lo para o 6.2L Supercharged Engine. Um... 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 Mas ali, o Range Rover velado está velado, ninguém entra no carro. Nesta versão do Porsche Panamera Turbo, com motor V8 Biturbo e um câmbio PDK, sempre PDK, vem com 550 cavalos, faz de 0 a 100 em 3.6 segundos. Eu fiquei aqui pensando, quem coloca uma cor dessa, tipo cor de burro quando foge, né? Mas mesmo assim, o carro está muito bonito. E aí E aí E aí Uma marca que eu tenho visto bastante, é a Infinity nos Estados Unidos, em especial, Aquele modelo do SUVzinho, que é o QX60. No stand eu encontrei o QX30. Ele é AWD, 2.0 Turbo e uma medida interessante para o Brasil. Eu gostei do carro. Mas eu vim mostrar para vocês o QX80, que é o lançamento, na verdade, um carro conceito da Infinity. Ele briga com Suburban, com Cadillac, Escalade. São três fileiras de banco. Na verdade, o QX80 que foi apresentado, ele é um conceito desse carro aqui, que é o original, né? Que é o QX80 de linha de produção. E segundo a Infinity, eles querem aproveitar a tecnologia do conceito e investir em algumas mudanças do QX80 Por que? Que está disponível no mercado. Interessante, né? Para quem tem uma família grande e mora aqui. É o seu caso? Não? Nem o meu. Sim, hein. Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo do meu canal Pra quem tem perguntado sobre os novos vídeos A grande maioria sabe que eu estou morando fora Pretendo voltar assim que possível Por enquanto eu agradeço muito a presença de vocês Muito, 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 muito E sempre que possível eu farei algumas coisinhas por aqui Ok? Combinado? Deal? Fechado Beijo, vocês estão no meu coração E eu tô com a mão ocupada pra mandar beijos Beijos! Fui!